E aí Vem a ult Caralho, olha a ult não tem Será que é a ult agora? Caralho, qual que é a probabilidade de 3 seguidas? Probabilidade zero, né? Vamos segurar, vamos segurar Caralho, mano Caralho, mano Meu Deus do céu, mano Vem essa pesquisa propô, mano Que isso, pô Que isso, pô Toma ali Caralho, mano Que que aconteceu aqui? Ninguém tem do zero a 100 Porro Do zero a 100, 30 segundos, porro Brothers Deu o primeiro app que eu pensei Pô, já não veio o segundo Aí veio o segundo app que eu pensei Mano, impossível ouvir um merdas agora, né? Impossível Não, merece o TIP Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br Vem pro reidoscoens.com.br Vem pro rei Vem pro rei Vem pro rei